Uma ótima noite a todos, um forte abraço pra você ligado no Premier Futebol Clube em todo o Brasil. Falamos ao vivo do estádio Manuel Barradas, o Barradão em Salvador. É o início dessa 28ª rodada em dias diferentes, sexta-feira ninguém tá acostumado aí com Série A, mas em virtude das eleições no próximo domingo teremos jogos às sextas, no sábado, na segunda-feira e também na terça-feira. Um dos jogos dessa sexta-feira é Vitória e Santos, o Vitória é viver no momento... Muito bem, já temos bola rolando em Salvador. Olha o Jefferson no cruzamento, o Léo Cerá tentou o domínio. Dodô. Aí o chute do Sanches. A Marredi. Gol! E é do Santos! Sanches! Arriscou a bola! Bateu nas costas! A zero. Mete bola pro Gabigol. Chute cruzado. Aí o Eric. Meteu por cima pro Léo Cerá. Olha a sobra. Chute de longe! Mandou um balaço de longe! Ela passou perto do Travessão. O Henrique se apoiou no Léo Cerá. Jefferson. Boa! Bonito o lance do Heiner. Limpou, bateu, rasteira. E o Henrique entrou na área, gingou, meteu, corta a luz. Iago bateu! Arrasco! Batidaço no lance. A bola belisca o Travessão, vai pra fora. Mais um salseiro ali pela direita. Recua e... Aí o Paraguai, cruzamento. A batida de primeira... E aí escanteio pro Santos. Jogada toda trabalhada pelo... Sanches. Cruzamento. Gabigol. Pulou, mas não achou. O Carlos Sanches ficou no chão. Rodrigo. Limpou, fez o cruzamento. Solto do jeito que ele gosta. Agora sim chega o Pituca. Eric, perna esquerda. Bateu fraquinha. Mais um lançamento com as mãos. Bola pro Gabigol. Entrou na área, Gabigol. Rodrigo Andrade. Limpou do Gabigol. Olha o cruzamento pra área, Léo Cerá. Pituca viu a penetração do Bruno Henrique. Ele assobrou o Gabigol por cima. Bola pra área. Levantamento, liberdade, a cabeçada. Forte Paraná. Muito bem, já temos bola rolando. Tor do gol, Sanches. Mete, ótima bola pro Alisson. Olha o chute. Eric, meteu a bola cheia de curva. Meteu de novo na área. Preferiu bola rasteira pra Rodrigo Andrade. Chegou a marcação Rodrigo Andrade. Lá vem Santos atacando pela direita. O cruzamento. E vai passando também o Rodrigo. Explorando o Sanches pro Bruno Henrique. Nas costas do... Aí o Alisson entrou agora. O cruzamento, desvio de cabeça. A defesa do Santos deixou pelo menos uns três jogadores. Quatro jogadores do Vitória Livre. Mando. Em buscar o gol de empate. Cruzamento é feito. O Vanderlei, sensacional. Me parece ali do Alisson. Cabeceou estranho pra trás. Fezaça do Vanderlei. Olha aí. A batida. E quase era um gol contra, né? O Lucas Fernandes. Fez o corte, Lucas. Puxou de novo. Abriu. Bateu. Cruzamento. Saiu pro Gabigol. Ela sobrou limpa. Sai, Ronaldo.